Olá, olá pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo certo? Olha só, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra você uma forma de renda extra, uma forma pra você também ganhar mais. Você que usa canal do YouTube e tá aí, quer ter aí seus vídeos hospedados, postados em outra rede social também e com isso monetizar, ganhar. Sem ter que precisar passar por muitos requisitos e tudo mais e simplesmente colocar seus vídeos lá e começar a faturar hoje mesmo. Então se você tem um vídeo aí, tem canal, um canal no caso, já tem alguns vídeos ali, esse vídeo aqui vai cair como uma luba pra você, fica comigo até o finalzinho do vídeo, hoje eu vou ensinar, mostrar pra você como que vai fazer pra você receber em torno aí de 100 dólares, tá? Pra já no cadastro, 50, 100 dólares, vai dependendo do requisito, tem um pequeno requisito, mas não é horas de vídeo, não é inscritos, não é nada disso, é apenas alguns requisitos que eles pedem, pequena coisa que todo mundo bate, que todo mundo consegue e você já consegue receber valores na inscrição e valores quando você posta esses vídeos, tá? Então vou falar um pouquinho mais, vou explicar e mostrar pra ti nesse vídeo após a vinheta, vamos lá. Muito bem, eu sou o Osmar Cola, chegando agora aqui pra mostrar pra você essa forma genial e sensacional pra você aumentar a sua renda, ganhar muito mais com os seus vídeos, tá? Então olha só, já vai também me seguindo no Instagram, lá eu sempre coloco muitas dicas dos stories, lá no Reels, faço videozinhos legais lá colocando dicas que também podem te ajudar, que são vídeos mais curtos, objetivos, que de repente você às vezes acaba não colocando aqui, né? Então você acaba visualizando lá alguns anúncios, dicas, coisas, informações legais, tá? Então já me segue lá no Instagram também e vamos lá pra tela que eu quero mostrar pra você qual que é esse site. Estamos aqui no site e esse aqui é o site, lá, esse aqui é o site, mas fica comigo até no final desse vídeo porque tem informações importantes pra passar, não é só acessar esse site aqui e pronto, né? Olha só, vocês viram que já tem aqui pessoas que já tem canais aí no YouTube e que já estão participando, tá? Eita, essas coisas aqui. Olha aqui, canal aqui, ó, esse aqui é canal no YouTube, tem canal no YouTube aqui, tem muitas pessoas aqui que já estão, aqui canal tá brasileiro também, canais brasileiros aí, tá? Que já estão, olha aqui, ó, também outro, tem vários canais brasileiros que já estão aí colocando seus vídeos aqui pra, né, aumentar seu faturamento, olha aí, mais vídeos, mais canais, né? Então se você começar aqui também outro, você procurar aqui, você vai ver que tem bastante canais brasileiros, outro, outro, e aí por fim vai, tem um monte de canal brasileiro que já está aqui. Bom, o que que eu preciso passar de informação pra você, pra você, antes de você entrar e criar uma conta aqui dentro dessa plataforma? Você precisa saber o seguinte, vamos aqui nos ganhos, tá? Deixa eu fechar isso aqui. E aqui, pessoal, você pode criar uma conta já com a tua conta do Google aqui do teu canal, né? Olha aqui, ó, YouTube e Google, ó, conecte seu canal do YouTube e receba pagamentos, tá? Então, ó, os vídeos do YouTube são sincronizados automaticamente com o seu canal Glyph, é, Glyph é isso, sem nenhum esforço adicional. Então, olha que legal aqui, que é a interfacezinha aqui do Glyph, e aqui é a parte importante que eu preciso passar pra você, que são as recompensas baseadas na qualidade e popularidade, é isso que eles avaliam no teu canal aí, tá? Porque cada canal, quando tu fizer o teu cadastro e mandar ele pra validação, a verificação do canal, eles vão atribuir aqui, é, como se fosse um selo pro teu canal, né? Então, aqui, ó, bronze, você pode estar entrando em bronze, prata, ouro ou diamante. Por exemplo, o bronze, você vai estar recebendo um dólar, né, no caso, pra se inscrever, criar tua conta aqui dentro, fazer a vinculação, no caso, e ao sincronizar os vídeos, não vai receber, tá? Não é pago, até porque aqui, ó, referência de até 50 dólares. Agora, referência é indicação, no caso, você vai indicar esse site aqui pra outros criadores de conteúdo, outras pessoas que tem canal, e aquela pessoa entrar, ela se cadastrar aqui no teu, na tua conta, você vai estar recebendo até 50 dólares, só pra indicar esse site aqui, pra indicar pra que as tuas pessoas façam cadastro aqui dentro, tá? Então, tem aqui um ganho já no seno no bronze. O prata, pessoal, o prata, pra você fazer um cadastro aqui, você já recebe 25 dólares só pra fazer o cadastro. Sincronização de vídeos, a cada vídeo você recebe um dólar, cada vídeo que você colocar aqui dentro, e a referência, que é a indicação, 50 dólares. Lembrando que eles pagam até 3 vídeos por semana que você coloca aqui, então, não adianta colocar 10, 20 vídeos aí, que não vai, eles não vão pagar, eles vão pagar 3 vídeos por semana, então, aqui, se você for qualificado nesse aqui, adicionar 3 vídeos, vai receber 3 reais por semana, mas 3 reais por semana já é um bom valor aí, pra você simplesmente só o sincronizar, simplesmente, os vídeos que você posta lá no YouTube, são sincronizados aqui, e você acaba recebendo. Então, a recompensa do ouro, né, ouro já, aqui, pra se inscrever, já é 50 dólares, e a sincronização, 2 dólares, isso aqui baixou os valores, eram mais altos, tá? E até, aí, a indicação, e o diamante, então, pra você se inscrever, já recebe aqui 100 dólares, sincronização de vídeo, 5 dólares, tá? E as referências, mesmo os valores pra todos, tá? Antes de você perguntar, será que é seguro eu sincronizar meus vídeos do YouTube, sincronizar minha conta do YouTube com o Glyph? Então, aqui embaixo, já tem a informação também pra passar pra vocês, ó. Conectar-se é seguro. Somos verificados pela própria equipe de segurança do YouTube. Só podemos ler esse tipo de específicos de dados através da API oficial, não podemos publicar ou alterar nada no seu canal do YouTube. Ou seja, pode ler título, tal, tal, tudo, e é só isso que eles têm acesso, e também eles já são verificados também aí, e liberados, aprovados, no caso, pelo próprio YouTube, né? Então, aqui é monetizar seu canal, Glyph, tal, construa uma base, tal, 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 sincronizando. Então, vamos lá, já vamos pular aqui pra baixo, aqui, ó, que é aqui. Deixa eu dar uma só, vamos dar uma olhada. Quanto você pode ganhar? Então, os ganhos são limitados e você pode receber recompensas para cada canal indicado com base no nível do YouTube, né? Atribuído por eles. E aqui tem, ó, aqui sim, tem as indicações, ó. Ó, menos esforço de produção, base acrescentar o de assinantes e o posicional, ó. Ganho por indicação, 0,5. No prata, 12 dólar. Ah, esse aqui, que é, na verdade, aqui, esquece aquela referência lá, e aqui, foca aqui na indicação, é aqui. Ótima qualidade de conteúdo, grande base de assinantes, tal. Se for um canal que for qualificado no ouro, então você recebe, ó, ganho por indicação, 25 dólar. E se ele for qualificado como diamante, o canal do qual você indicou, né? Se ele for qualificado como diamante, você recebe 50 dólar. Então, aqui tem como entrar, tal, tem as informações, inscreva-se, criar canal do Glyph, copie, compartilhe, link de referência, né? Tem algumas informações interessantes aqui que você pode estar aproveitando. Bom, vamos subir lá em cima de novo, e agora eu vou para a parte de criação e vinculação da conta. Vamos clicar em entrar. Vamos lá, então. Chegamos aqui, então vamos criar a conta. Você vai clicar aqui em criar conta, né? Vai cair nessa parte aqui. Ou, eu vou facilitar para vocês, vou deixar o link na descrição do vídeo. Você simplesmente vai clicar lá e vai seguir o passo a passo aí, que vai entrar mais ou menos parecido com o aqui que ele vai pedir aqui, ó. Ele vai aparecer aqui e você vai colocar aqui. Continuar. Aqui, pessoal, ele vai gerar um código onde você precisa baixar, tá? Ele mesmo vai baixar. Quando você clicar em continuar, ele vai baixar esse código. É uma senha, no caso, que você tem que guardar ela no seu computador. E isso você não pode nunca perder. Então, vamos clicar aqui em continuar. Ele já baixou aqui, ó. Tá? Baixou aqui os dados que precisa. Agora ele pede para nós colocarmos um e-mail aqui. Continuar. Agora ele vai pedir uma senha. Pessoal, aqui na verificação de humano, bem provável vai aparecer aqui em inglês para vocês, tá? E se você clicar para traduzir para o português, ele não vai mudar. Então, você vai clicar aqui embaixo, ó. Vai ter inglês e vai clicar aqui e vai escolher aqui português Brasil, tá? Então, ele já muda aqui, ó. Então, beleza, confirmou aqui. Agora, vamos lá. Criando a associação. Sua assinatura foi criada. Parabéns. Agora você pode navegar, assistir, criar, coletar vídeos e todas as plataformas se divertir. Então, vamos lá. Continuar. Muito bem, olha só, pessoal. Podem ver que agora a gente já criou aqui, ó. Tem um canal aqui, ó. Tem uma conta criada, tá? A gente já tem uma conta criada aqui. Aqui você, aqui, ó. Criar canal. Você não precisa fazer nada aqui. Não mexe nada. Simplesmente a gente vai vir aqui, ó. Deixa eu ver se é aqui. Isso. Vem aqui para você, ó. Conecta o seu canal do YouTube. Então, aqui nós vamos conectar o nosso canal agora, tá? Então, esse primeiro passo. Você vai criar uma conta aqui no Glee. No Glee e depois vem aqui embaixo para sincronizar aqui o seu canal do YouTube. Vamos clicar aqui. Muito bem, aqui, então, pessoal. Olha só, chegamos aqui no momento dos requisitos. E como vocês podem ver, né? Até falei, olha só. Os requisitos são bem básicos, bem práticos. Que todo mundo aí, eu acho, consegue, né? Atingir, olha só. Controle original, sem repostagem em outros criadores. Público orgânico, sem botes. Isso é muito interessante, tá? O canal realmente tem que ser verdadeiro sem, né? Ter inscritos comprados, essas coisas aí, né? Então, assinantes adquiridos e comentários falsos não podem ter, tá? O canal do YouTube tem que ter no mínimo 50 inscritos, né? O canal do YouTube tem que ter pelo menos dois vídeos. E o canal do YouTube precisa ter mais de um mês. Então, bem, são requisitos muito práticos, né? Muito básicos, assim, né? Então, você clica aqui em criar uma conta. Você vai escolher o e-mail, né? Ali da tua conta do YouTube. Clica em continuar. Aqui, você vai seguindo os passo a passo aqui, né? Então, ó, PPGRIVE. Quero acessar a sua conta do Google, né? Então, clica em continuar. Muito bem, pessoal. Olha só, já na hora mesmo aqui. Eu não precisei nem esperar e nem aguardar. Agora eu posso traduzir. Ele já aceitou o canal. Então, às vezes, ele pode tentar aqui, pessoal. E ele, às vezes, dá alguns bugs mesmo, tá? Mas deixe ele sempre. Aqui, ó, conectou o meu canal, tá? Tá conectado. Então, olha só. Tá conectado, ó. Verificação pendente. Pode levar até 48 horas, como eu já falei. Então, ó, conectar canal. Conecte seu canal no YouTube para obter vários recompensos e tal. Até 100 dólares. Tá conectado. Receber recompensas pela sincronização automática até 5 dólares. Indicação. Tem muita coisa bacana aqui. Até 50 dólares. E os valores são bons, hein? Então, agora, pessoal, a gente vai fazer o quê? Vamos realmente agora aguardar, né? Essa validação aqui, ó. Tá? Vamos esperar eles validarem aqui o canal. Depois, se você tiver mais alguns canais também. Você que tem mais canais, mais que um canal. Você pode estar adicionando todos os seus canais aqui para remuneração e ganhar mais. Aqui tem as formas de pagamento, upload, canal, tudo mais. Isso fica tudo para um próximo vídeo. Tá? Então, vamos aguardar a verificação. E o próximo vídeo eu já volto mostrando como que a gente faz a sincronização de todos os vídeos do canal. E também a questão do pagamento, como você vai fazer para receber. Muito bem, muito bem. Então, pessoal, espero que você tenha entendido aí também. E fique inscrito no canal. A gente volta logo no próximo vídeo. Parte 2 desse vídeo aqui. Mostrar para você como que você sincroniza seus vídeos do YouTube ali para ganhar cada vez mais. Lembrando, cada 3 vídeos eles monetizam, pagam para você, cada 3 vídeos postados, tá? Então, também a forma que você vai fazer para receber esses pagamentos, tá? Então, se inscreva. Volto logo no próximo vídeo. Grande abraço. Fui.